Como estão? Muita gente ainda com dúvida do uso da gordura do porco ou banho de porco, mas eu acho que os estudos já bateram o martelo e você não pode mais ter essa dúvida. Esse vídeo aqui de uma maneira muito simples e clara, eu quero tirar as suas dúvidas e fazer você decidir pelo certo. É banho de porco, é melhor ou é pior do que óleos vegetais? Tipo óleo de soja, de canola, de girassol? Eu quero te explicar de uma maneira muito simples e eu preciso que você compartilhe esse vídeo. Pelo menos com a tua família, não quer mandar para amigos, mas para a família tu manda. Porque eu tenho observado no meu consultório e mesmo desse seguidor, o doutor, será que essa história de banho de porco não é uma modinha de internet? Será que os óleos vegetais, será que não são tão saudáveis, retirados da natureza? Eu sou o doutor Fernando Lemos. Eu sou médico, cirurgião, coloproctologista, especialista das doenças intestinais e do reto. E eu sou criador de um canal chamado Planeta Intestino, um dos maiores canais médicos do Brasil, um dos maiores de porcoologia do mundo. E é um prazer ter você aqui conosco. Estamos com mais de 6 milhões de inscritos na atual data, vamos crescer mais com a tua ajuda. Mas, se você por acaso está chegando aqui pela primeira ou segunda vez e não é inscrito, é um prazer ter você conosco. Clica onde diz inscrever-se, é gratuito. Aqui nós só trazemos informações com comprovação científica. E se você puder fazer agora para não esquecer, clica em curtir, dê um like. Isso é importantíssimo para o nosso canal. O canal é meu, o canal é seu. Aqui informações gratuitas, apenas baseadas na ciência. Pessoal, vamos lá. As pessoas estão dizendo assim, é para mim, doutor Fernando Lemos, grava um vídeo. Nós já temos vídeo sobre isso, passado. Mas grava um vídeo mais atual, sobre banha de porco, gordura de porco. É modismo isso aí ou é real o que estão falando? O que o senhor nos diz sobre isso aí? Mas não fala com tanto termo técnico, tantas fórmulas químicas. Fala de uma maneira mais fácil de entender, então vamos lá. Atendendo a milhares de pedidos, vamos lá. Primeiro é tudo. Pensem comigo. Durante todo o tempo da humanidade, com o que você cozinhava? Banha de porco, gordura de porco, sempre. Até os antigos retiravam do porco a gordura, a banha e guardavam dentro de latas. É assim que era no passado. Existe uma controvérsia de quando que os óleos vegetais, azeite de soja, de girassol, de canola, surgiu. Alguns dizem que foi em 1902, outros foi em 1911. Isso aí não interessa muito, mas o início é 1900. Ou seja, é muito pouco tempo comparado com tudo que foi utilizado de tempo para cozinhar com a banha de porco. Ou gordura de porco, como vocês querem citar. Mas o que observou-se? Até 1911, 1912, tinha pouquíssimos relatos de morte por problema cardíaco, pelo infarto agudo do miocárdio. Olha que interessante. Isso aí tem estudos científicos, vários comprovando isso que eu estou dizendo. Só que depois que foram introduzidos os óleos vegetais, e eles esperaram mais ou menos 18 a 25 anos, começou a aumentar a quantidade de eventos vasculares, como infarto agudo do miocárdio e acidente vascular cerebral no cérebro. Mais ou menos, dentro de uns 20 anos, depois que começou a introduzir, e não parou nunca mais. Tanto que, se você for ver estatísticas, as principais causas de morte do mundo, a primeira é a doença cardíaca. Segundo, acidente vascular cerebral, pode ser isquêmico, pode ser hemorrágico, tem uma popular que as pessoas chamam de derrame. Então começou esse estudo, o porquê disso? Então vamos lá para alguma coisa técnica, mas de fácil entendimento. Quando você vai extrair para retirar o óleo da soja, vamos citar, quando eu falar soja já pode entender que é a mesma coisa para girassol, para canola ou qualquer outro óleo vegetal que cada dia estão surgindo outros no mundo. Se você for extrair e você for usar in natura ele, assim como é, não poderia ir para o mercado. Ele é feio, ele é rançoso, cheiro ruim. Quem é que ia comprar? Não teria nem como, porque senão ia durar muito pouco tempo para ser vendido. E a indústria, quanto mais tempo o prazo de validade, melhor para ela, obviamente. Então, o que foi feito? Foi injetado dentro dessa gordura vegetal, desse óleo vegetal, hidrogênio. Chama-se processo de hidrogenação parcial. Para quê? Para ficar mais bonito. Quando você chega, você tem aquele óleozinho bem transparente, bonito, quase inodoro, que dura muitos meses. Só que no detalhe, quando você fez isso, você tornou ele uma gordura hidrogenada. Uma gordura trans. Quando fala em gordura trans, você tem que saber que é algo péssimo. Gordura trans, ela é um antinutriente. Ou seja, ela faz muito mal para o nosso organismo. Então, diferente do que as pessoas pensam, que é só depois que aquece, que esses óleos vegetais fazem mal, não. Quando você retira do mercado, naquela forma, ela já é algo que não é nutritiva e tem agressores para o nosso organismo. E quando você aquece, o que acontece? Libera um monte de substâncias que são agressoras, tóxicas para o nosso organismo. Aldeídos, peróxidos, lipídicos. Isso aí é péssimo para o nosso organismo e principalmente para a parte vascular. Então, imagina só, aqueceu, daqui a pouco as pessoas reutilizam óleo vegetal. Às vezes você está nessas banquinhas que vêm em frituras, em praças, em restaurantes. Imagina, no primeiro aquecimento já libera um monte de, me perdoa a palavra, um monte de porcaria para o seu organismo. Você vai aquecer no outro dia, daqui a pouco reutiliza de novo. Quantas substâncias tóxicas e lesivas para o teu organismo, para o teu cérebro, para o teu coração, para a tua parte vascular, sem contar para os outros órgãos, depósito de gordura no fígado, sabe que a esteatose hepática é um tipo de inflamação no fígado. É péssimo isso aí. Já a banha de porco, olha que interessante, 40% dela, 40 a 42% dela é gordura monossaturada. E essa gordura monossaturada é que faz que ela seja aquecida e ela não oxide. Porque quando você aquece a gordura, o óleo vegetal, ele oxida e libera todas essas substâncias péssimas que eu falei para vocês. E 45% é gordura insaturada. O que é gordura insaturada? É a mesma gordura que tem no azeite de oliva. Claro que o azeite de oliva é perto de 80% da gordura insaturada, mas só para você entender o que é gordura insaturada. E como a gordura saturada não deixa que oxide, não perde esses benefícios. Então, auxilia a subir a HDL, que nós intitulamos de colesterol bom, e baixa o HDL, o LDL, que foi intitulado de colesterol ruim. Lembrando também que a banha de porco é rica em vitamina D. Então, pessoal, eu quero dizer para vocês que é indiscutível. Você tem que utilizar no local dos óleos vegetais a banha de porco ou gordura de porco, como você gosta de falar. Isso aí é inquestionável. Se você não quer ter problemas cardíacos, se você não quer ter problemas cerebrais por causa desses óleos, usa a banha de porco. Mas que banha de porco usar? Claro que eu sei que não é fácil, ainda mais nos grandes centros, você encontrar uma banha de porco de qualidade. Por exemplo, ontem eu estava no consultório e um paciente meu de uma cidade, aqui de Dom Pedrito, pastor Alcides, me trouxe uma gordura de porco, uma banha de porco recém-extraída. Algo que é difícil de achar. Você tenta achar em feiras, você tenta achar em algumas lojas de produtos naturais, você tenta comprar em alguns sítios, fazendas que produzem. Eu, aqui na minha cidade, é muito fácil a gente conseguir. Tem um fornecedor que nos vende aqui para a nossa família, é fácil de conseguir. Claro que o que eu tenho ouvido muito é o seguinte, tem muitas banhas de porco agora sendo vendidas totalmente já empacotadas no mercado. Esta é a gordura de porco ideal? Claro que não, pessoal, saia industrializada. Porém, se você querer comparar essa gordura de porco que vem embaladinha com óleo vegetal, eu ainda fico com essa gordura de porco, essa banha de porco industrializada, indiscutivelmente. Claro que eles já colocaram alguns outros produtos químicos, aditivos, mas ainda é melhor do que um óleo vegetal aquecido que vai oquecidar. Entenderam isso aqui? Outra coisa, e pessoas que não usam nada derivado do porco, por exemplo, pessoal da cultura judaica, utiliza um óleo de coco. É uma alternativa que eu estou passando aqui para vocês. Mas eu preciso que você compartilhe esse vídeo, tá, pessoal? Compartilha com as pessoas que você gosta, que você tem intimidade. E eu não posso esquecer de dizer que nós temos uma página no Instagram que está beneficiando muita gente. É um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. Tem um selinho azul do lado mostrando que é o canal oficial, porque infelizmente temos muitas páginas falsas do Dr. Fernando Lemos. Abraço a todos, compartilhem o vídeo, se quiserem comentem alguma coisa aqui e fiquem com Deus.